Fala aí galera, Brutufero que é o meu amigo, trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje mais um vídeo de Dragon Ball Legends Pra trazer pra vocês aqui mais Summon, consegui 3 mil gemas ali e quero trazer o Summon pra vocês Nesse banner aqui galera, tem o banner do Turles, certo? Mas eu quero fazer nesse aqui galera, que é o Ultra Space Time 1 O primeiro banner que saiu aí, por que eu quero fazer nele? Porque se eu fizer 3, Summon consecutivo nele Eu vou ganhar um Ticket que vale um Spark garantido, certo? Então por que também que eu quero fazer nele galera? Porque o meu time tá a maioria focado nele, esse personagem já tem 5 estrelas Eu tenho o Vegeta com 3, 4, 3, 3 estrelas eu acho Eu tô utilizando o Piccolo e o Paikuhan também no meu time, certo? E essa Pan eu não tenho, eu tenho ela também? Então não sei se eu tenho ela Então eu queria tirar o Goku, Super Saiyajin, né? Mais dele, mais do Vegeta Certo? E do Piccolo também, qualquer um Ali em cima eu posso tirar o Turles, só que aí depois eu vou ter que evoluir ele também E ele ainda falta 9 dias pra acabar Então eu posso juntar mais pra fazer dele Pra tentar pegar ele Mas eu quero fazer aqui pra ver se eu consigo pegar os personagens que eu já tenho E evoluir eles ainda mais pro meu time Certo? Então já larga o like e já se inscreve no canal se não for inscrito E vamos começar aqui Quem sabe a gente não consegue deixar aí o 1 Spark 6 ou 7 estrelas O primeiro, né? Porque eu... Opa, bastante navinhas Eu não tenho nenhum, o máximo que eu tenho é 5 estrelas Eu não tenho nenhum 6 Esses dias eu tava jogando PvP Aí eu trombei um cara com 6... 7 estrelas Naquele Goku Extreme Aquele azul E rápido aqui Então é a primeira vez que eu vi um cara com um boneco já com 7 estrelas Mas não no Spark, né? Mas não no Spark, né? No... no Xtreme No Xtreme Escreve um Xtreme Esse Raditz meu também tá quase 6 estrelas 5 boladona Esse outro aqui também tá bastante Deve tá quase... Olha lá 4 estrelas 3 estrelas 3 estrelas 1 Limit Break aqui 4 estrelas o Berter E o outro aqui, ó O Jacó aqui Vamos ver, né? Olha lá Ganhamos 1 Ticket Então, vamos lá A gente vai ganhar 3 Ticket Garantido, então Do... Do Spark Garantido A gente vai ganhar 3 Ticket Garantido, não Vamos pular aqui e já vamos direto pro Pega A gente vai ganhar 3 Ticket Do Spark Garantido Aqui Esse Goku aqui, ó Que eu vi 7 estrelas Esse é que estranho, né? Com mais uma Shiautsu Tá bem magro Podia vir pelo menos um Spark normal, né? Andar de novo Daqui a pouco eu pego 6 estrelas nele Dois desse Capaz de beirar 6 estrelas Bastante Para 6 estrelas É 2.600 Nossa Senhora, agora deu até pigarro, galera Então... Vamos lá então pro último A gente vai ganhar 3 Spark Garantido Mas eles não dão Spark Nesse decorrer Né? Vocês podem ver Só veio a Xtreme Vamos cortar Não vai vir nenhum Spark Como eles já dão 3 garantidos Opa, veio um Spark Isso, Vegeta, moleque Puta aí Aí eu gostei Eu gosto desse personagem do Vegeta Né? Meu time tá com 538k Se eu não me engano E a gente tá evoluindo Então, beleza Pegamos o Vegeta Olha lá 5 estrelas, o Vegeta Linda Agora eu fiquei feliz Um dos que eu queria Um dos que eu queria Era o Vegeta Certo? Certo? Eu deixei ele 5 estrelas Agora ele tá... Tá marombão Napa 5 estrelas também Olha que lindo Estamos com vários personagens 5 estrelas Ganhamos mais um E agora Vamos para Aqui Aqui, a gente tem 3 tickets Do garantido Então, bora lá Vamos ver Tomara que eu pegue Do Goku vermelho também Primeiro Goku Né? O principal do banner Vamos ver Vamos ver Isso moleque É Logo de chapa ele Olha lá para dar 6 estrelas Trabalho moleque Eu teria que pegar 3 dele Para ficar Beirando ali Mais ou menos Cara Vamos lá Tem que pegar Tem que pegar O que vai vir agora O apan Essa eu não tinha A nós já tinha sim Chegou até 3 estrelas agora É... Eu tenho ela sim Eu tenho todas desse bunny E vamos para o último aqui Para ver Qual o último que vai vir aqui Deu bom Peguei um Vegeta Um Goku e uma pan então a gente vai conseguir quatro spark roupa lá brilhoso e e isso mandou pra ir com rã tá bom fechou lindamente isso a gente também já tem quatro estrelas nele também no rumo a quinta estrela cubitão vou mostrar meu time aqui como que está pra vocês o que está com 538 mil é o nosso time aqui mas eu posso modificar também o isso daqui então de mim colocar algum lugar dele mas depois eu vou ver então isso aí pessoal espero que eu gostei perto gostado não esqueça de deixar o like favorito de se inscrever no canal um abraço e valeu